Mata ele é o seu funeral, o nome do louco fundo é Pedro Fraquital A preta é do marginal, mas é batalha naval, eu errei não mandei mal Eu vou com o genial agora, concertando a rima sem história Você começa depois, mas agora guarda na memória, o verso como te atropelar Me pode falar, Fraquital, nessa hora não tem como ser ganhando Que frista é esse? Você tá com preguiça, você não rimou, você só encheu linguiça E é por isso que é melhor você restar na misa, porque sou frista e é zoado e você não espisa E agora eu vou comer uma pizza, porque a minha cima é louca, mano, não é física Mas, me fala sobre frisa gigântica, você vê que a cima é quente e aqui é semplântica Semplântica, pra mim você é cabaço, igual uma pizza, você acaba em pedaços Suponho precisamente, se for tamanho, família em 17, corta sua mente Você corta minha mente, mas você tem que entender que não é o suficiente Porque seu preço aqui não é viagem, pra ganhar de você eu só preciso de 5% da porcentagem 5% da portentagem, a bateria acaba e agora passa A sabedoria vai embora e você amassa a sua rima, bicho, que aqui não passa Não, não, a bateria não acaba, será o CJ, quem decide isso daí é o DJ Tá entendendo tudo, não é, só sou sem, 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 eu sou sem, na levada eu te matei Cê é louco, família? Agora eu te classifico, esses versos ricos Jeito que cê fica, esquisito, porque o verso não caiu bonito Esse freestyle pesado é que eu sou perito E é por isso que hoje cê comete um suicídio Lima comigo porque no verso eu faço homicídio E agora eu vou gravar até o vídeo Vendo você morrendo, seu talento é plausível Você é perito, não é verídica Quem sabe o seu corpo da mão não deixa estar Abrindo um edacinho numa sala de vista O cara é o negro, e daí? Deixa estar Deixa ele pensar que é vá que tá voando Que tá olhando, que tá abraçando Com sua camisa social, mas eu dei o mar em você Como se tivesse na central Como se tivesse na central Todas batalhas que você perde na final E é por isso que hoje eu causo seu final Melhor se ir embora, isso já foi um sinal Já foi um sinal, peraí Eu passei no sinal verde e te atropelhei Você achou que eu erra, mas errei Você achou que eu ia perder, mas no final eu ganhei É no vermelho, meu verso é sincelo Eu te atropelo como se tivesse no sinal amarelo Porque eu faço verso que é de verdade Por aqui pesado um boladão, você sabe que eu tenho essa velocidade Velocidade, na minha culpa Perrimou tão rápido, sofreu com uma multa E olha só, não tem castelo Melhor você cantar a Camaro Amarelo Oi, 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 quem sou eu pra falar que não é terceiro round? Para aí, papai Esse é o indecisivo round hoje em Canal Boys Quem quer batalha pesada, violenta, sangrenta? Vão pro outro e grita o seu crânio Pode falar, DJ Perdi no final, você tá louco É igual o racional, já dá como um dia após o outro Agora estou aqui ao vivo e é pouco Dendo pra você e como não rachar seu pouco E é um puta coco, grande pra caralho E eles até parecem um dente de alho Vão pôr no macarrão, fazer uma refeição Quem sabe você cola pra comer com os irmão A lua cheia, clareia esse galpão Enquanto eu deixo o sangue do Mojica aqui no chão Só pra você ver que o moleque aqui é pinção Já tão na junção, é só, nego moção Você falou isso aqui, então pode vá Então pra pistolizar, não vai ter da ponte pra cá Porque na realidade você não vai pistolizar Vai ficar deprimido com a batalha e da ponte vai se jogar Não, não, vou me jogar você eu prego No caponte que você viu quando você montorego Porque você não é na perifa Que isso, como faz uma bifa no hip hop E não paga com a sua vida Acala sua boca na batida Mas você sabe que eu conheço a sua vida Igual você conhece a minha vida E é por isso que eu acabo com ela nessa batida Porque sua rima foi ruim e não foi repetida Refletida, mas eu vi Sua rima é igual que eu acho de você Eu não sei, nunca vi, não senti, não ouvi Você é fraco, e daí? Você tem a mesma oportunidade de tá aqui Ah, eu tenho a mesma oportunidade de tá aqui Na realidade isso é a função de ser um MC E pra mim você não representa perigo Sua rima da hora, Mojica, você aprendeu comigo Tocou o Drift na última curva Na última curva, certo? Tá na mão de você decidir quem é o grande campeão Pela ordem de rima, barulho para Mojica Barulho para Fraquital Fraquital é o grande campeão Muito obrigado, Rocomotiva